Depois a gente desenrola lá. A gente tá posicionando, é isso? Tem aí? Quando a Larissa era menor, menor de idade, foi aberta uma empresa em que ela, Gilberto e eu tínhamos igualitariamente 33%. Parou. Então, durante a menor idade da Larissa Manoela, ela, Larissa, o pai, Gilberto e a mãe, tinham 33%. Ok, ponto. É um ponto importante pra gente pegar, né? Tinham 33%. Dá play aí, Maestro Billy. Ou seja, igual. Igual, tá. As partes iguais pra cada um. Ok. Quando ela ficou de maior, foi aberta outra empresa. Ok. Quando ela ficou, então, teve ali, completou seus 18 anos, foi aberta uma segunda empresa, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, diretor. Muito bem lembrado. Eu vou pegar um papel. Vou pegar um papel aqui, ó. E eu vou escrever. Empresa 1. Empresa 1. Ela tinha 33%, né? 33%. Tá. Aí, depois que ela ficou maior de idade, né? Ela tinha a empresa 2. Continua aí pra gente. Em que ela não tem sócios. Nós não somos sócios dela. Essa empresa é só dela. Tá. E essa segunda empresa, então, segundo a mãe da Larissa Manoela, seria só dela. Ela não tem sócios. 100% dela. 100% dela. 100% dela, tá. Aí, fez-se necessário, colocar ela com 2%. Na primeira empresa. E aí, então, por conta dessa segunda empresa, ó, reparem, 2 CNPJs, hein? 2 CNPJs. Diferentes. Pessoas jurídicas diferentes. Uma, quando ela era menor de idade, onde ela teria 33%. Outra, que foi aberta quando ela já era maior de idade, onde ela era sócia majoritária, né? Era única ali, na verdade. Não tinha nenhuma, nenhuma outra, ninguém. Não tinha mais ninguém no quadro societário. Era apenas dela, né? E que, por conta dessa segunda empresa, Gui, que ela tinha 100%, tiveram que fazer uma modificação na empresa 1, onde ela tinha 33%, tirando esses 33%, e deixando ela com 2%. Tá aqui, ó. Tô anotando mesmo, ó. Tô anotandinho aqui, pra ficar didática, né? Essa, essa conta, que eu não sei de onde que a Silvana achou que isso faz sentido na cabeça dela. Vamos continuar ouvindo esse áudio. Empresa, que na verdade, somando a empresa que ela é majoritária, que não tem sócios, 100% e mais 2 da primeira empresa, em que ela era menor, soma-se 102%. Então, na verdade, ela tem 102%. Então, a mãe da Larissa tá dizendo que ela tem 102%. Vou fazer o seguinte, Gui, eu vou pegar dois carros, e eu vou cortar os dois no meio. Vou te pegar um Corsa e um Celta. O Corsa, eu vou te dar a parte da frente. E o Celta, eu vou te dar a parte de trás. E aí você vai ter um carro inteiro, pra você andar feliz aí pela cidade. Faz sentido a analogia. Ah, Silvana, me poupe. Me poupe. Que eu não achei o meu diploma no lixo, não. Ah, pelo amor de Deus. Você pegar duas coisas que não tem nada a ver o cu com a calça, não tem a ver, diretor. E colocar... Sabe por que é curioso? Eles explicaram, justificaram o porquê dessas duas empresas, né? Segundo ela, a empresa 1, que é a de 2%, ainda existia porque alguns contratos ainda pagavam nessa empresa. E não existe renegociação de contrato. Não existe mudança de contrato. Você não pode falar, olha, tô mudando de CNPJ por conta disso, disso e disso e ponto. Tá aqui. Sempre fiz do mesmo jeito, vai ser desse jeitinho? Não, não pode. Tem que ser no CNPJ antigo. E se o CNPJ fechar? Não pode abrir um novo. Vamos falar a verdade, Gui. Não faz o menor sentido disso. Não faz. Não existe isso de, ah, porque ela tem uma empresa 100% dela, que ela não pode ter 33% de uma outra empresa. Ah, me poupe, né, Silvana? Seu contador tá te passando a perna se ele te falou isso, hein? Ah, não. Aonde que isso faz sentido, gente? Aonde? E isso virou motivo de chacota, né, Gui, nas redes sociais. Essa soma bizarra que a Silvana deu nessa entrevista, né? É, virou motivo de chacota e, na verdade, eu acho que... Assim, né, acho que melhor do que a gente explicar, né, do que eu explicar aqui, foi o que a gente ouviu e a continha, né, que o meu chefe fez aqui, né? Acho que essa entrevista, na verdade, serviu pra preencher, né, algumas lacunas, né, que acabavam ficando um pouquinho perdidas ali, né, nas matérias do Fantástico. Mas, na verdade, elas acabam mostrando que... Que é mais bizarro do que a gente pensa, né? É, que é mais o buraco mais embaixo. Na verdade, né, a coisa tá mais... Eu não vou usar a expressão que eu quero usar, porque... Exbrúxula. Eu não tenho dinheiro, né? Mas a coisa tá... É, esbrúxula, assim, a explicação... Gente... Tá realmente, assim... É um negócio, assim... A gente já entendeu o que tá acontecendo, já. É um negócio que não tem como... É difícil pra gente, como jornalista, tentar entender uma forma menos idiota de concatenar esses dados e passar pra você de casa. Porque, quando você tiver alguma dúvida sobre esse negócio dos 102%, pega a analogia do carro que eu fiz. Pega a analogia do carro que eu fiz, tá? Você corta dois carros no meio, pega a frente de um e a traseira de outro e junta pra ver se dá alguma coisa. Não dá, gente. Ah, mas ela, pô, sei, 102%. Isso não é uma soma. Não é uma soma. Mesmo que ela tenha 100... Se eu tenho 100% na minha empresa e 2% na empresa do Gui, por exemplo, eu não posso dar pitaco na empresa do Gui. Porque eu tenho 2%. E porque ele vai ter 98%. Ah, mas eu tenho 102%. Tá, você pode ter 102% de ações em empresas. No plural. Mas uma não dá pitaco na outra. É simples. E sabe o que foi curioso também? Eles ainda não responderam a respeito daqueles extratos bancários que foram mostrados no Fantástico, que a gente mostrou hoje aqui também, onde a mãe da Larissa Manoela movimenta milhões. Eles explicam na... Não, não explicaram. Eles explicam na entrevista que a briga estava acontecendo desde setembro, outubro do ano passado. Que o ápice foi no final do ano. E aqueles áudios que a gente ouviu, que a Larissa expôs no Fantástico, foram do começo desse ano, entre janeiro e fevereiro. Mas eles não explicam sobre essas movimentações, esses extratos. Ela explicou depois, no final do VT, que o Fofocalizando mostrou, a equipe foi atrás para tirar alguns esclarecimentos. E eles, sobre os extratos, eles não falaram, mas falaram sobre aquela mensagem de Natal que a Larissa mandou. E que, no fim das contas, a mãe mandou ela para aquele lugar, falou que nem leu. E aí, pelo menos, isso ela assumiu, né? Não tinha como não falar outra coisa, né? Ela falou... Desnecessário. Pelo menos ela... Assim, isso a gente viu que ela assumiu. E eu acho também que é mais grave também, né? Do que... Mãe é só um título. Eu acho que esse print também é outra coisa, assim, que é muito mais grave que depois encontra, né? E aí, eu acho que... A CIDADE NO BRASIL